Um dos destaques do Festival do Conhecimento foi a presença de Elza Soares. Potência, força e resistência são palavras que traduzem a cantora do milênio. Confira agora a sua entrevista exclusiva para o TJFRJ. É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos para ver A maldade desaparecer Fiquei muito feliz em ser eu ter que falar desse assunto, falar de educação, falar de alunos, de professores, enfim. Fiquei muito feliz. Parabéns, parabéns, parabéns à Universidade do Rio de Janeiro pelos seus 100 anos. Outros 100 eu devia, se Deus quiser. Eu fiz faculdade de Direito, mas eu tive que escolher comer ou estudar. Sem comer não dá para ficar. Então eu escolhi a comida, comida é pasto. Escolhi a comida, lógico, né? Porque é duro, é duro, é duro, muito duro. Você querer fazer uma coisa e não poder. A gente não pode ser mais pego com uma bota no pescoço, pisoteado no pescoço. Porque é muito duro. Mulheres, por favor. Mulheres, denunciem. Mulheres, gritem, por favor. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval e joga na avenida que não sei qual é. Vai passar e seremos mais fortes. Precisamos de união, de fé, de força e de muito amor para vencer essa batalha. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente.